Todos nós temos um canal que nos guia para poder desafogar todos os nossos sentimentos, nossos sonhos, nossas pretensões. E no meu caso foi as artes plásticas. Eu sou uma pessoa que busca seus objetivos, a se superar sempre. E abracei a ideia de ser professor. E moro aqui em Santa Maria há mais de 40 anos. A maior parte da minha vida é dedicada ao ensino que amo e gosto tanto. Eu sou peruano, nasci no Peru e na capital. A minha inspiração vem da luta do ser humano em alcançar seus objetivos. E como a nossa tradição incaica usa o sol como referência, Eu acho que tento manifestar às pessoas que estão querendo sempre algum objetivo, algum sonho, o sol como referência. Tentar alcançá-lo. As asas são um símbolo que ajudam o ser humano a se erguer, a se levantar. E eu tento representar minhas figuras em busca da luz, em busca da coisa que pode ser também considerada divina. Falar através da pintura, da cor, do desenho, da forma, tudo aquilo que é um sentimento guardado, inerente, que são a concentração de todas as nossas experiências, nossas vivências, que conseguimos representar através do quadro. É difícil, mas eu acho que o amor que temos pela arte é mais forte do que qualquer manifestação de sobrevivência. Nós sobrevivemos pintando e largando para o mundo inteiro o nosso trabalho, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso ponto de vista. Isso daí é o que alimenta o artista a seguir produzindo, mesmo vendendo ou não vendendo. . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri